Item 1. Definição da agenda regulatória indicativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEAL, para o BN 2012-2013. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Para colher subsídios e informações adicionais na definição da agenda regulatória do BN 2012-2013, foi aprovada a audiência pública 66-2011, instaurada no período de 27 de outubro a 28 de novembro de 2011, mediante intercâmbio documental. Nela, a ANEAL recebeu 177 contribuições de 23 participantes, que, em síntese, foram acatadas em boa parte quando aplicavam as atividades pertinentes à agenda regulatória. Para tanto, consideraram-se os critérios de relevância e prazo com as seguintes propostas elaboradas pelas áreas técnicas. Então, aí tem um resumo dessas contribuições. 22 contribuições aceitas integralmente, 28 parcialmente, não aceitas e não aplicáveis 67 e 60, respectivamente. É o relatório. Procuradoria. Presidente, proposta contra a respaldo no princípio da publicidade e transparência, ao ver da procuradora, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Então, a proposta de uma agenda regulatória, com abrangência de dois anos, justifica-se pelo fato de que, em determinadas atividades, não é possível concluí-las em um mesmo ano civil. Nesse contexto, optou-se por realizar uma programação para o bienio. Utilizando uma janela móvel de um ano adiante, assim haverá uma avaliação das atividades realizadas no final de 2012, com a proposição da agenda para o período 2013-2014, e assim por diante. Considerando o seu caráter indicativo, outros temas relevantes podem ser implementados, sem que isso represente o não cumprimento da referida agenda. Ou seja, essa agenda tem caráter indicativo. Por isso, a ANEL pode ainda promover eventuais ajustes, considerando a dinâmica regulatória. Entre as contribuições que se enquadram na classificação, não se aplica, estão aquelas que já dispõem de regulamentação aprovada recentemente, e que não se prevê reexame no curto prazo, bem como as atividades com audiência pública em andamento. Também assim foram classificadas as contribuições que discutem o mérito de regulamentos em si, já que o objetivo dessa audiência pública limita-se abordar a pertinência temática de consultas a audiências públicas para o BN 2012-2013 e seus respectivos cronogramas. Quer dizer, não era o propósito adentrar na questão específica do mérito do regulamento, sim listá-lo numa agenda regulatória. Já as não aceitas envolvem, além das contribuições justificadamente não acatadas, também aquelas cujas competências não são da ANEL, como, por exemplo, as associadas a políticas e diretrizes relacionadas a renovações de concessões e programação de leilões de expansão de geração ou de rede básica de transmissão de energia. Cabe registrar ainda o recebimento de contribuições da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON São Paulo, do Instituto Presidente de Defesa do Consumidor, IDEC, referentes ao aproveitamento pela ANEL de dados de reclamações de consumidores registrados no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas no SINDEC, Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, embora elas não tenham alterado a agenda, entende-se que os dados podem subsidiar o processo de fiscalização. Além disso, foram recebidas contribuições não diretamente relacionadas aos regulamentos nem às conceituações mais gerais. Inclusive, algumas delas mencionam temas voltados à qualidade da regulação, tais como transparência, concisão, processo educativo e impacto regulatório. Mesmo que elas não se apliquem diretamente, a agência concorda com aqueles conceitos e eles estão em linha com o planejamento estratégico da ANEL. Em linhas gerais, as contribuições aceitas e parcialmente aceitas geraram a necessidade da adequação de alguns prazos de junção de atividades, exclusões, além da inclusão de novas não previstas no propósito submetido à P66211. A atividade avaliar a consolidação da conceituação do fator de potência e analisar eventuais modificações na regulamentação vigente não foi objeto de contribuições, contudo, optou-se por modificar o seu período, antecipando-os para o primeiro semestre de 2012, pela urgência do assunto e decisão da diretoria colegiada, no qual foi determinado que a ECRD procedesse os ajustes necessários no regulamento técnico relativo ao faturamento por baixo fator de potência, de modo a intensificar o sinal regulatório sobre o usuário do sistema e incentivar o uso eficiente da rede. Nesse âmbito, além da mudança do cronograma, optou-se por ampliar o escopo dessa atividade, com o intuito de analisar outros aspectos importantes para o controle efetivo do fator de potência, tais como a avaliação da necessidade de ajuste na definição das grandezas envolvidas no faturamento de reativos, adequação dos limites mínimos do fator de potência a serem obedecidos por unidades consumidoras conectadas à rede, restrições do tipo de unidade consumidoras sujeitas à cobrança pelo excedente de reativos, estabelecimento de estratégias alternativas para o controle do fluxo de energia reativa em unidades consumidoras residenciais de baixa tensão, reformulação das equações de faturamento, de modo a torná-la mais eficaz na otimização do uso das redistribuições e transmissão de energia elétrica. Por fim, frisa-se que, quanto à proposta de alteração da resolução 247-2006 e 376-2009, que cuidam das condições de comercialização de energia por consumidores especiais e livres, respectivamente, e regulamentar o processo de transferência do controle societário, já se instaurou no fim de 2012 a audiência pública, no caso das audiências 79-2011 e 65-2011, por já estarem em andamento dessas audiências, aqueles itens foram excluídos da agenda regulatória. Esse foi o critério. Passo, portanto, ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da agenda regulatória indicativa da ANEL, BN 2012-2003, conforme o anexo. Aí o anexo tinha até pensado em uma apresentação técnica, mas houve aqui uma falha minha que não demandei esse tempo para a área técnica, ou as áreas envolvidas. Mas o anexo é exatamente uma relação completa de todos os itens que, ou regulamento novo, ou aprimoramento de um regulamento já existente, que tem, então, a atividade que será objeto do regulamento, a unidade que é responsável por coordenar a ação de propor o regulamento, e o momento em que isso está previsto, tem uma fase de estudo, e quando é o caso, a maioria se aplica, a audiência pública. Então, tem aí a previsão se esse evento ocorrerá no primeiro ou segundo semestre de 2012, ou 2013. Então, tem aí uma relação completa de todos os itens que faz parte dessa agenda regulatória, totalizando aí 63 itens. E reforçando apenas que isso, evidentemente, é uma agenda indicativa. Claro que outros itens poderão surgir, ainda que não estejam na agenda, e eles poderão ser tratados nesse período. É o voto. Quem é em discussão? Senhoras e senhores diretores, acho que é louvável a iniciativa da ANEL de discutir com a sociedade e tornar transparente as atividades que entendem prioritário. É um sinal que é dado para os agentes e privilegia a transparência do trato com nossos regulamentos. São 63 atividades aqui relacionadas, que entendemos prioritários, sem prejuízo, conforme já bem denotado pelo relator, que outras venham a aparecer no decorrer do ano. Porém, eu identifico aqui a necessidade de a inserção de uma outra atividade. Proponho, então, a inserção do item de número 64, que diz respeito ao aprimoramento da metodologia de cálculo dos descontos da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 96. Esse tema é objeto do processo 48500-003086-2011-89. O que estou propondo aqui é a regulamentação daquele desconto que é concedido ao uso do fio por fontes renováveis. Nós já tratamos aqui nesse colegiado, em instrução de um processo no ano, uma deliberação de um processo no ano passado, a respeito da necessidade de se avançar com esse sinal. E agora, essa necessidade se torna mais premente, diante que nós já temos as usinas eólicas, o grande avanço das eólicas, começou com o Proinfa, com praticamente 400 megas médios, e mais os seis leilões realizados, que adicionaram ao sistema praticamente mais 3 mil megas médios. E vem aí, na relatoria do diretor Romeu, a audiência pública 43-2011, que trata da conexão da microgeração distribuída, onde estamos, a ANEL está imprimindo todo um esforço para introduzir essa fonte de energia na matriz energética nacional. Nós tivemos aquela chamada pública estratégica de P&D, para a execução dos empreendimentos de fonte fotovoltaica de meio a 3 megas instalados. Tem a audiência pública 42, que já foi concluído o prazo de contribuição, já deve estar em fase final de análise pelo relator. E me lembro bem que, na abertura da audiência pública, havia uma proposição para que fosse concedido 80% de desconto no fio para a geração procedente de fontes fotovoltaicas. Então, agora, é mais importante do que tudo fazer com que o benefício, aqueles que usufruem do benefício, o universo de beneficiados, seja convergente com o universo de quem paga o benefício. Porque hoje, na situação atual, há uma discrepância. Quem paga o benefício é o consumidor da concessionária onde há a geração. E como o sistema é interligado, o benefício é alcançado por todos os consumidores do sistema interligado nacional. Então, nós temos aí a região nordeste do país, prioritariamente o estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, que se destaca como grandes produtores de energia eólica, dentre outros. E, no caso da fotovoltaica, nós vamos ter destaque para o estado da Paraíba, que é onde há a maior incidência de sol diante dos estudos que são apresentados, prioritariamente aquele localizado na região de Coremas, município localizado no sertão paraibano. Então, seria isso com o objetivo de convergir que aqueles que pagam o benefício, o universo daqueles que pagam o benefício, com o universo daqueles que usufruem do benefício, eu proponho a inserção desse item na agenda estratégica. Acredito que a unidade organizacional responsável seria a SRD, em articulação com a SRE. E, a título de tempo, acredito ser importante que isso seja concluído no primeiro semestre de 2012. Eu acho pertinente. Claro que isso aqui foi amplamente discutido, mas escapou esse tema que já está demandado pela diretoria, em outras oportunidades já discutimos aqui, de fato tem essa demanda, até tem, como disse o doutor André, tem um processo aberto. Então, acho pertinente eu incluo aqui esse tópico como item 64. Eu também entendo, como sugere o doutor André, que, pelo menos de pronto, identifique essas duas áreas, talvez sobre a coordenação da SRD, envolvendo a SRE e, eventualmente, outras áreas, a procuradoria e outras áreas que têm a ver com o tema. Eu não sei se, dado o andamento, talvez o doutor André tenha essa informação com mais precisão, do processo, dá para sinalizar com essa conclusão ainda no primeiro semestre. Aí eu fico em dúvida com relação ao tempo. Mas também é uma sinalização de, vamos dizer assim, de intenção. Eventualmente, pode ser que a prática leve a uma data um pouco mais dilatada, mas aí também não vejo problema em sinalizar, não. Eu não sei se a SRD tem alguma observação a fazer, não. Estamos de acordo? Bom, a gente, acho que a gente ressalta que essa é uma experiência nova, que começou na agência com a SRD, que já, uns dois anos, já tinha experimentado atuar com essa agenda regulatória. Eu acho que esse ano vai ser uma experiência maior que a gente vai fazer. Com certeza vão ter muitos aperfeiçoamentos para fazer ao longo do tempo aí, mas acho que, do ponto de vista do avanço do regulatório, acho que no país, acho que é importantíssimo esse passo, mesmo com todos os defeitos ainda que, porventura, possa existir, as correções de rumo que a gente possa ter no caminho, mas acho que essa sinalização, acho que é importante, e a gente viu isso no próprio resultado da audiência pública, com a participação muito forte, do meu tempo de relatar isso para os diretores, e isso realmente tem tido uma reflexão grande, que os agentes, de uma maneira geral, e todas as pessoas que são envolvidas com o tema de energia, no mínimo, querem saber para que rumo a gente está indo, se estão atendendo e estão cuidando de regulamentar aquilo que, de fato, é interesse e necessidade da sociedade. Então, acho que esse é um primeiro passo que a gente tenta acertar esses rumos e trabalhar mais sintonizado com a sociedade, com todos os agentes que atuam nesse setor. Acho que realmente é um grande passo. E essa reivindicação, colocação do doutor André, realmente, é importante esse assunto, acho que acabou a gente escapando aí da realização da agenda, então já corrigimos isso, com certeza haverão outros aí que a gente pode incorporar ao longo do tempo, mas já que isso já está na pauta, também sou a favor de já incorporá-lo de imediato. Ok? Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, o doutor então decidiu pela aprovação da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bien de 2012-2013, conforme o anexo aí que detalha todos esses itens.